O Grupo de Trabalho e Transportes, ele tem uma peculiaridade porque ele, além das normas do direito nacional, ele também se dedica ao estudo das normas de direito internacional, porque o transporte, a origem dessa atividade, é o transporte internacional, sobretudo o transporte marítimo. Então o Grupo de Trabalho se dedica à análise dessas normas, tanto nacionais, convenções internacionais, legislações especiais, as normas dos órgãos regulatórios, o CNSP e a SUSEP, e os contratos de transporte. Mas também cuida das matérias ligadas a fretamento, armazenamento, logística em geral, subrogação, ressarcimento e prescrição. São temas sempre pulsantes nessa área de estudo do Grupo Nacional de Transportes. Legenda Adriana Zanotto